E eu creio, irmãos, que o Senhor tem uma palavra ao meu, ao coração dos pastores e ao seu coração também nessa noite. Amém, querido? Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo, lá no livro dos Juízes de Israel. Livro dos Juízes, capítulo 7. Livro dos Juízes, capítulo 7. Juízes está depois do Pentateuco. Quem veio na EBD, ó, já sabe, hein? Depois vem Josué. Depois, Juízes. Juízes, capítulo 7, do verso 1, até o verso 15 nós iremos ler. Quem achou, diga, eu achei. Eu achei. Quem não achou, olha para o irmão do lado e fala, irmão, me ajuda a achar Juízes. Eu ouvi algumas pessoas aí, hein? Vamos esperar todos encontrarem. Juízes, capítulo 7, do 1 ao 15, diz assim. De madrugada, Jerubal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, Você tem gente demais para eu entregar Midian nas tuas mãos. Afim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, Ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água e o Senhor lhe disse, Separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os Midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão, Levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo pura. E ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo pura desceram e até os postos avançados do acampamento. Os Midianitas, os Amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar dos seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento Midianita e atingiu a tenda com tanta força que ele tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu. Não pode ser outra coisa, se não a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os Midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou-o ao Senhor. Voltou para o acampamento de Israel e gritou, levantem-se. O Senhor entregou o acampamento Midianita nas mãos de vocês. Irmãos, nós, na nossa vida, ouvimos muito uma frase, principalmente na igreja. Nós sempre ouvimos a frase, irmãos, Deus está trabalhando. Fique em paz, Deus está fazendo. Deus está fazendo a obra. A gente sempre, quando vem alguém conversar com a gente, a pessoa está passando por um problema, a gente sempre fala, todos nós aqui falamos, irmão, fique em paz, Deus está trabalhando. Deus vai fazer a obra. O Senhor está movendo as situações. A gente sempre diz que Deus está trabalhando. Mas existem momentos nas nossas vidas que é muito difícil enxergar o trabalhar de Deus. Que Deus está trabalhando, com certeza Ele está. Jesus, lá em João, capítulo 5, no verso 17, Ele diz assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, Deus, Ele está trabalhando. Mas é muito difícil, às vezes, nós enxergarmos o trabalhar de Deus. E quando nós não enxergamos o trabalhar de Deus, nós desanimamos, nós nos desesperamos, nós ficamos tristes. Parece que a bênção, ela alcança o irmão que está do meu lado, aí eu olho para o outro lado e falo, agora é minha vez, hein? Aí o irmão que está do lado, de repente, é abençoado, aí eu olho, ah, não, agora só tem eu. Surge um irmão do nada, é abençoado também e a gente está esperando aqui. E parece que Deus está trabalhando em todo o mundo, em todas as vidas e na nossa, não está. Parece que o trabalhar do Senhor na nossa vida não é visível, é estranho. Às vezes, irmãos, por não ver que Deus está trabalhando, nós desanimamos. Mas nessa noite, eu quero falar com os irmãos rapidamente. Quero trazer ao coração dos irmãos algo que Deus colocou no meu coração. E o tema dessa mensagem é Deus está trabalhando. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar, irmão, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Ele está trabalhando, irmãos. Nós lemos aqui, irmãos, um texto onde um homem chamado Gideão foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel. O povo de Israel estava vivendo um momento terrível, terrível. Porque o povo se afastava de Deus, Deus deixava os israelitas à mercê dos seus inimigos. E a Bíblia diz, no capítulo 6, se você for ler depois da sua casa, o capítulo 6 do livro de Juízes, conta que o povo, ele estava sendo saqueado pelos midianitas, amalequitas e povos vizinhos. Como assim? O povo plantava. Plantava, colocava semente, plantava. Quando chegava na hora de colher, eles olhavam assim e subia aquele exército inimigo. E vinha, e vinha aquela multidão. A Bíblia diz que vinham como uma nuvem, como os grãos de areia. Vinha o inimigo e pegava tudo que eles tinham plantado. O povo estava vivendo essa situação terrível, irmãos. Não prosperavam, não davam certo. Aí Deus levanta um homem chamado Gideão. Fala, Gideão, eu vou livrar o povo de Israel através de você das mãos dos midianitas. Gideão, não, mas eu sou o menor, o menor na casa do meu pai, o menor da minha família. E Deus falou, meu querido, é com você mesmo. Gideão fez prova do Senhor, o Senhor mostrou que era com Gideão. E aí nós chegamos aqui no capítulo 7, onde o Senhor, ele fala, olha Gideão, chegou a hora. Esses povos não vão mais incomodar vocês. Vocês vão destruir esses povos que estão saqueando vocês. Mas faz o seguinte, se não basta eu falar, eu sei que você está com medo. Separa os homens de Israel aí que vão lutar com você. Aí Gideão chamou a galera, deu 32 mil homens. Quantos homens? 32 mil homens. Deus olhou e falou, Gideão, é o seguinte, se eu der a vitória para você com esses 32 mil homens, esse povo, quando tiver a vitória, vai falar que eles conquistaram pela força do braço deles. Então vamos fazer o seguinte, é gente demais, fala para todo mundo que tiver com medo, ir embora. Eu acho que Gideão deve ter pensado, vai uns 4, 5, né? Está tranquilo. Povo, é o seguinte, quem está com medo aí, vai para a sua casa. Aqui não é lugar para ter medo, não. Quando Gideão olha, irmãos, 22 mil homens ficaram? Foram embora. Aí é, imagina, irmãos. Gideão, não, 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 mas você não está com medo, não, rapaz. Essa tremedeira aí é normal. Fica tranquilo, fica com minha ajuda. Sobraram 10 mil homens. Irmãos, 10 mil homens. De 22 mil, de 32 mil, sobram 10 mil. O senhor olha e fala, Gideão, ainda tem gente demais com você, meu irmão. Vamos fazer o seguinte, fala para eles irem até o rio e manda eles beberem água. Quem beber água, igual um cachorro, lambendo a água, como isso funciona? Jesus. Manda eles pegarem a água e beberem. Quem beber água assim, pegou a água e lambeu. Separa. Agora, quem pôr a cara na água, já deu para entender, né, irmãos? Quem pôr a cara na água, manda voltar. Disso daí, irmãos, sobraram, de 32 mil, sobraram 10, depois disso, sobraram 300. Só 300 pegaram a água na mão e lamberam. Irmãos, por que isso? Porque eles iam para a guerra. Na guerra não dá para você beber água como se nada estivesse acontecendo, né? Igual uma zebra. Enfia a cara na água, vem o leão e acaba com tudo. Então, tinha que estar esperto. Quem estiver esperto, um olho no peixe, um olho no gato, separa que eu quero esse aí. De 32 mil, sobraram quantos? 300. Ah, irmão. Pelo amor de Deus. Gideão está ali e o Senhor fala, Gideão, acorda ele de madrugada, tem que acordar cedo ainda. Gideão, faz o seguinte, desce lá no acampamento dos Amalecritas, porque eu sei que você está com medo. Irmão, pudera também, né? De 32 mil, Deus deixa 300, deixou nem o dízimo. Deixou nem o dízimo, faz Gideão. Desce lá e leva o teu servo com você. E aí, quando você chegar lá, você vai ser encorajado. Gideão vai de madrugada, quando ele chega no acampamento dos Midianitas, que eram inimigos dele, tem dois homens conversando. Rapaz, tive um sonho estranho, rapaz. O que é que você sonhou? O sonho é o seguinte, sonho que vinha vindo um pão e esse pão, ele vinha aí e ele vinha rolando, era um negócio estranho, ele vinha e arrebentava uma tenda. O outro soldado que estava conversando com ele, logo falou, isso daí não é outra coisa, senão a espada de Gideão. Gideão estava ouvindo isso daí. Isso animou Gideão, encheu ele de fé. Ele voltou para o acampamento e falou, olha, os 300 aí, não eram esses espartanos, é os 300 crentes. Os 300 aí, vamos nos levantar, porque o Senhor entregou os Midianitas nas nossas mãos. Através desse texto, irmãos, eu quero nessa noite com você entender, tentar entender algumas maneiras que Deus trabalha e aplicar nas nossas vidas, porque às vezes, querido, é difícil entender que Deus está trabalhando. E a primeira lição que eu quero tirar aqui com os irmãos, está lá no verso 2, onde o Senhor olha para Gideão e fala, Gideão, é o seguinte, tem muita gente com você, e eu não vou agir enquanto tiver muita gente, para que vocês não se ensoberbeçam e falam que foi a mão de vocês que livrou vocês. Irmãos, eu percebo aqui que Deus, ele está trabalhando nas nossas vidas, mesmo quando as condições são piores do que antes. Gideão tinha quantos homens a princípio? Quando Deus começa a trabalhar na vida dele, ele fica com quantos? E depois? Trezentos homens. Ficou melhor do que no começo? Não, né? Com toda a certeza, assim, nos olhos humanos, não. As coisas foram piorando humanamente falando. parecia que aquilo que estava legal era um exército forte, 32 mil homens para a guerra. Quando Deus decide trabalhar na vida de Gideão, as coisas ficam piores. ao invés de melhorar, porque a nossa mente, ela age assim, olha, estou com 32 mil, Deus falou que vai, ixi, vai surgir mais 100 mil aí. Deus vai levantar mais um exercitão. Ao invés de melhorar a coisa, piora. Mas eu quero aprender aqui nessa noite comigo, irmão. Eu quero aprender com a palavra de Deus e quero que você aprenda também nessa noite que mesmo quando as coisas pioram. Deus não deixa de trabalhar. Algumas situações nas nossas vidas, quando nós nos empenhamos a fazer a vontade de Deus, parece que o negócio começa a andar para trás. Ao invés de dar certo, parece que o negócio para de funcionar. Ao invés de ir para a frente, a coisa emperra. O marido estava quase aceitando Jesus. Eu falei que vou participar de um ministério, agora ele não quer nem saber da igreja. a família estava quase vindo inteira. Aí eu comecei a orar um pouco mais, parece que o pessoal não quer mais saber de Cristo. A promoção do emprego estava chegando. Aí eu fiz um voto com Deus. Senhor, eu vou dar uma oferta especial quando essa promoção chegar. Quando eu me coloco na presença de Deus, vem meu chefe e fala que não vai ter mais promoção. Irmãos, nós temos que aprender que Deus não está condicionado a situações. E às vezes ele nos leva para o fundo do poço. Para quando nós estivermos lá e vermos, eu e você enxergarmos que na nossa força nós não podemos mais nada. Ele vai com a poderosa mão dele e nos tira de lá e fala, filho, agora na minha força eu te tiro daí e te dou a vitória. Pode parecer que ficou pior, mas como a guerra ainda não acabou, Deus tem vitória para o povo dele, querido. Pode parecer que a coisa está piorando, mas isso não significa que Deus não está trabalhando. Mesmo quando as coisas pioram, Deus continua trabalhando. Mesmo quando as coisas pioram, Deus continua trabalhando. Deus queria mostrar para o povo que a força do exército não estava no exército. a força do exército estava no Deus que chamou o exército. As tuas forças, querido, não estão nas suas qualificações. As minhas forças não estão naquilo que eu faço. A minha e a sua força tem uma fonte única, o Todo-Poderoso, queridos. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a Ele seja o poder e a majestade, porque sem Ele, eu e você não estaríamos aqui. toda a honra, toda a glória, todos os méritos são dEle. Se chegamos até aqui, é porque Ele esteve conosco. Mesmo quando as coisas pioram, Deus está trabalhando. Talvez você está passando por um momento difícil na sua vida, onde aquilo que você estava quase alcançando parece que fugiu das suas mãos. Estava quase lá, estava com uma mão na taça já. E parece que, puxa, agora eu, olha, eu estou no melhor momento com Deus. Estou quase alcançando meus sonhos, parece que o sonho vai ficando mais distante. Acontece alguma situação e você perde aquilo. Nessa noite, o Senhor me trouxe e te trouxe aqui para falar, filho, eu nunca perdi o controle da tua vida. por mais que as coisas estejam piorando, eu estou no controle e estou trabalhando na sua vida. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. as coisas pioraram, mas Deus continuava trabalhando. As coisas pioraram, mas Deus estava trabalhando. nessa noite, em nome de Jesus, se você está triste, está desanimado, não está conseguindo enxergar o agir de Deus na sua vida, saia daqui de cabeça erguida sabendo que Deus preparou essa mensagem para o seu coração, para te encorajar, para te animar e falar, filho, não desiste porque eu estou com você. 32 mil homens não podiam te livrar, mas 300 com a minha presença destrói o exército do tamanho que for. Esse aumento de salário que você ia ter ia te afundar. O pouquinho que você ganha comigo é o suficiente. Aleluia. Aleluia. A primeira coisa que nós temos que aprender mesmo quando as coisas pioram, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. A segunda coisa que nós temos que entender, irmãos, eu e você, está lá no versículo 13, olha o que diz o versículo 13. Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando seu sonho a um amigo. Só até aqui. Nós temos que entender, queridos, aqui Gideão estava com medo, Deus falou, Gideão, desce lá nos Midianitas, vai lá no acampamento do inimigo, vai lá para eu te encorajar. Gideão, ele chega e no exato momento que Gideão chega, tem um homem que estava contando um sonho que teve e esse sonho estava diretamente ligado a Gideão. Que coincidência, né? Que coincidência. Conhecidência é isso, irmãos? Nós temos que aprender que Deus não trabalha só em nós, mas Ele está trabalhando a nossa volta. Enquanto Deus estava falando com Gideão, Gideão, desce lá no acampamento do inimigo, ao mesmo tempo Deus estava dando um sonho para um homem e ao mesmo tempo Deus mandou esse homem, fez esse homem acordar e esperou Gideão chegar para ele falar, conta o sonho e o homem contar. Deus está trabalhando a nossa volta, querido. Você está aqui agora, mas pode ser que ao sair desse culto quando você chegar na tua casa, teu filho, teu marido, tua esposa, estejam lá, puxa vida, pai, mãe, domingo que vem eu quero ir com a senhora. Tem um aperto no meu coração, acho que eu quero preciso dar um jeito na minha vida. Pode ser que amanhã quando você chegar no seu serviço, enquanto nós estamos aqui, Deus está falando assim para o seu chefe, você já viu fulano de tal e ele pensando, agora, estou profetizando, quem recebe aí? Já viu fulano de tal e teu chefe está lá assim, assistindo o Fantástico, oxe, por que estou pensando nessa pessoa agora? você está vendo como ele trabalha bem? Oxe, é mesmo, trabalha, acho que ele está merecendo um aumento, você recebe isso aí, irmão? Quem não recebe? Ou pode, agora eu quero ver quem vai receber, ou pode ser que teu chefe está lá em frente fantástico agora, televisão? E o senhor falou assim, você está vendo fulano de tal? Puxa vida, é verdade, eu não estou satisfeito com ele não, a gente está precisando de um corte, falaram que eu tenho que mandar alguém embora, acho que vai ter que ser ele, se isso vier de Deus, você aceita? talvez Deus tire os 32 mil para te dar a vitória com 300, você aceita a vitória com 300? Deus não está só aqui trabalhando, não irmãos, ele está trabalhando a nossa volta, é por isso que quando nós viemos aqui à igreja, irmãos, nós temos que adorá-lo, nós temos que bem dizer-lo, nós temos que louvar o nome dele, o mundo pode estar caindo lá fora, nós temos que dar o nosso melhor para ele aqui dentro, porque Deus não está limitado a esse templo, a essas paredes, e enquanto nós louvamos ele aqui, ele está lá fora atuando nas nossas causas, ele está lá fora nos dando livramento, ele está lá fora derrubando gigantes, Deus está trabalhando à nossa volta, ele está trabalhando querido, Gideão não viu que esse homem tinha sonhado e não sabia, Deus só falou vai lá, ele não sabia o que Deus tinha feito, eu e você não sabemos o que Deus está fazendo, pode ser que amanhã eu e você sejamos surpreendidos com uma bênção do céu, nós não sabemos o que Deus está fazendo, por isso não desanime, saia daqui com a certeza que o teu Deus está trabalhando ao teu favor, Isaías capítulo 64, verso 4 diz desde a antiguidade, não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam, Deus está trabalhando, aplauda o Senhor em nome de Jesus, ele está trabalhando, nós não vemos, mas ele está, por isso começa o seu dia amanhã, alegre querido, está a prova lá, vai para a prova dando glória a Deus, porque o Senhor vai com você, onde ele está, a vitória é certa, irmão, creia que Deus está trabalhando, diga, vamos falar para a gente gravar, diga assim comigo, mesmo quando as coisas pioram, Deus continua trabalhando, mesmo quando eu não vejo, fala com convicção, Deus está trabalhando em minha volta, Deus está trabalhando, queridos, a terceira e última lição que eu tiro desse texto, é que nós temos que aprender, que para nós experimentarmos o trabalhar de Deus, nós devemos corresponder com Ele, que Deus está trabalhando, já deu para entender? Já está com o coração mais cheio de fé sabendo que Deus está trabalhando? Agora, quando Gideão ouviu o sonho, Gideão falou, agora Deus vai entregar eles para a gente, vamos para um churrasco comer e depois dormir, foi isso? Gideão falou, olha, é o seguinte, primeiro, vamos adorar a Deus, já entendi que Ele está trabalhando, então vamos adorar a Ele, agora vamos nos levantar e vamos para a guerra porque Deus entregou eles nas nossas mãos, não adianta sabermos que Deus está trabalhando, nós temos que aprender, a última lição, é que nós devemos corresponder com o trabalhar de Deus, nós devemos corresponder querido, devemos corresponder com o trabalhar Dele, Ezequiel capítulo 37, vale de ossos secos, acho que é isso mesmo, Deus chega para o profeta e fala, profeta, os ossos podem reviver, senhor, o senhor sabe, faz o seguinte, então profetiza, o profeta profetiza e os ossos se juntam, pode ter carne, o senhor sabe, profetiza, profeta profetiza e se cria carne, nós aprendemos que Deus ele está trabalhando em conjunto, Deus ele está trabalhando em conjunto com o profeta, ele injeta o ânimo, ele injeta a fé, ele fala, profeta, pode fazer que eu estou com você, o profeta vai e faz, ele falou, Gideão, desce para o acampamento que eu vou te animar, Gideão, Gideão foi e desceu, recebeu uma injeção de ânimo da parte do senhor, Gideão foi e guerreou, então nós temos que corresponder com o trabalhar de Deus, irmãos, por isso quando você chegar na tua casa, pode ser que aconteça alguma situação que te desanime, pode ser que você vai sair daqui esperançoso, que Deus está tocando seu familiar lá, pode ser que quando você entrar, ele já vai falar, mas isso é hora de chegar, não sei o que, e já vai te desanimar, mas se eu e você entendermos essas palavras de hoje, que o senhor tem colocado aqui sobre nossas vidas, mesmo diante das situações ruins, nós vamos acreditar que ele está trabalhando e vamos corresponder ao trabalhar dele, senhor, ele está reclamando hoje, mas eu continuo crendo que eu e minha casa serviremos ao senhor, senhor, a situação está difícil agora, o gigante se levantou, mas eu continuo crendo que no nome do senhor jesus, todos os gigantes irão cair por terra, nós temos que corresponder irmãos, a gente ora, pedindo para Deus dar um varão ou uma varinha para a gente, ora ou não? A gente ora, senhor, eu quero um namorado, quero uma namorada, e aí, Deus, ele vai e trabalha, Deus vai e trabalha, mas aí a gente vem para o culto irmão, não passa nenhum perfume, aquela ali, Deus, eu quero aquela ali, aquela ali, oi, graça e paz com alface no dente, graça e paz, irmão, corresponde, colabora, irmão, Deus está trabalhando, mas vamos colaborar com ele, vamos colaborar com ele, irmãos, a gente precisa, Deus, eu quero um emprego, quero um emprego e abre a porta e a gente vem e abre a porta, segunda-feira, oito horas da manhã, meio-dia, três horas, ô mãe, tem almoço aí? Irmão, colabora, irmão, corresponde, vai entregar um currículo, acorda cedo, e olha, para eu falar isso aqui, irmão, eu sei a prova que é acordar cedo, irmão, esse é um espinho na carne que eu carrego, me esbofeteia toda manhã, irmão, a gente tem que corresponder com Deus, vamos sair desse culto, desse culto com a certeza que Deus está trabalhando, e tudo que depender de nós, nós iremos fazer, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir, se ele falou que está trabalhando aqui hoje, e ele falou que está trabalhando, com certeza, se nós correspondermos com ele, nós colheremos o fruto desse trabalho, querido, Gideão levanta, vai para a guerra e o que acontece? Ele vence, ele vence, por isso você entrou aqui com alguma situação de desânimo, você está triste, está achando que a bênção alcançou o A, alcançou o B, saiba, querido, que as coisas podem ter piorado, mas Deus está trabalhando, saiba que Deus não está trabalhando só em você, mas a sua volta, e saiba que nós, eu e você temos que corresponder com ele, e quando correspondermos, nós alcançaremos a vitória que vem do Senhor nas nossas vidas, se coloque de pé em nome de Jesus. Amém.